Olá, muito bom dia, 11 horas 30 minutos, a gente começa com imagens que vem de Auriflama. O homem está armado e vai ameaçar um casal. Olha só que coisa absurda, parece que a arma falha duas vezes e logo atrás vem uma criança que parece estar com uma arma de brinquedo em mãos. Essa criança seria o filho do homem que ameaçou o casal. Uma cena absurda, revoltante, que chama a atenção, destaque na pequena cidade de Auriflama que tem pouco mais de 15 mil habitantes. E olha só, presta atenção, outra pessoa está lá encostada no alambrado ali, no cercadinho, a pessoa está tranquila ali, nem percebe, creio eu, o que está acontecendo ou fez de conta que não viu. Olha só, o homem aponta a arma, parece querer disparar duas vezes, mas parece que a arma falhou e ele colocou de novo na cintura. Daqui a pouquinho a gente vai trazer novas informações a respeito desse caso, destaque aqui do primeiro impacto interior. Que bom que o senhor e a senhora estão juntos com a gente. Você jovem, meu amigo, minha amiga, crianças que nos acompanham a partir de agora, nossa aeronave levanta voo, levando a informação da nossa região. Este é o programa 100% regional. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Estamos entrando no ar nesta terça-feira, 23 de abril. Meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. Ou então, ó, o homem da ripada. Tamo junto. Vamos lá, seguindo a partir de agora, acionando nossa equipe competente, trazendo a informação de bandeja para você nesse horário de almoço. A gente começa falando sobre uma mulher, dona de um serve-festas, que foi assaltada enquanto levava um malote. Sabe quanto que tinha nesse malote? Mais de R$ 63 mil ao banco. Ela foi rendida e o malote foi levado, mas o desfecho você vai saber agora. Nossa equipe chegando com essa informação. Na janela da notícia, Melissa Alcântara conta aí como é que foi esta ocorrência. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, essa mulher de 43 anos de idade estava indo a pé até o banco, que fica próximo, então, ao serve-festas dela, quando foi abordada por dois homens. Eles estavam de moto e o garupa desceu, fez menção de estar armado e pegou a bolsa dela. Eles fugiram e a mulher imediatamente chamou, então, a polícia que começou um trabalho de buscas e acabou ali na Vila Toninho, Sandro, se deparando com um terceiro homem de moto. Seria um terceiro homem envolvido neste roubo. Quando o homem viu a viatura, ele se assustou, jogou uma bolsa de mulher e fugiu. Até o momento, ele não foi capturado. Mas o trabalho dos policiais continuou no encalço desses criminosos. E, por conta de informações que eles receberam, acabaram entrando em um condomínio. E viram um homem com as características de um dos suspeitos. Viram ele até na janela, ainda estava todo suado, como se tivesse chegado ali esbaforido da rua. E foram até ele e ele foi abordado. E no momento em que ele foi abordado, já disse, Perdi, ou seja, já confessou ali que tinha participado de alguma coisa errada. Nesse instante, passou um outro homem, também com as características do outro suspeito. Passou correndo pelo corredor dos fundos desse condomínio. Os policiais também conseguiram abordar este segundo homem, que também confessou o crime. A moto que eles utilizaram para efetuar esse roubo, estava também nesse condomínio, foi apreendida. A bolsa da mulher, a bolsa lá que o outro motociclista jogou, foi recuperada. E, no malote, ela estava levando, Sandro, você falou aí, 63 mil, você falou mais de 63 mil reais, eram 63 mil 879 reais. E os policiais conseguiram recuperar, eu fiz até uma colinha aqui, 33 mil 616 reais. Eles disseram que a quantia que estava faltando está, então, com esse terceiro criminoso, que ainda não foi preso. Os dois que confessaram o crime foram presos em flagrantes, encaminhados para a central de flagrantes, e o delegado já representou pela prisão preventiva desses criminosos. Sandro? É, tinham dividido aí o dinheiro, né? Agora, é o seguinte, Melissa, o bandido, ele não tem bola de cristal, ele não adivinha, né? Como é que os sujeitos em três aí, né, podiam saber que essa moça estava fazendo o trajeto do Servifestas, mesmo que seja próximo, né? Mas eles não adivinhariam. É um trajeto que ela costumeiramente faz, ou então a polícia ainda vai apurar como que eles ficaram sabendo que teria aí 63 mil reais dentro de um malote, dentro de uma bolsa, né? Porque não está escrito lá, malote com dinheiro. Eles sabiam que ela levaria até o banco, né? A polícia está apurando isso, está guardando essa informação, né? É possível que tenha mais gente envolvida aí nesse crime, ou só os três meses. Quais são as informações que você tem, além do fato em si? Olha, Sandro, tem um detalhe aí que chama a atenção. Claro que tudo vai ser investigado, vai ser apurado, mas um dos criminosos que foi preso nessa situação, então, o tio dele tem um lava-jato em frente ao Servifestas. E o criminoso que fugiu teria comprado uma moto desse tio, também desse criminoso que foi preso. Então, é claro que a gente não está aqui acusando ninguém, indicando ninguém, mas isso chama demais a atenção. É, e não adianta, acaba correndo a notícia, ó, a pessoa lá vai sempre, leva no banco, de repente alguém ficou sabendo, mesmo sem a intenção, mas acabou passando e chegou no ouvido desse bandido. É como você disse, a gente não está acusando ninguém, mas de repente até o sobrinho do dono do lava-jato, de repente ficou lá e estava vendo, e aí ficou sabendo, por isso que o cuidado não passa informações particulares, e os empresários, os comerciantes, têm que ficar atentos, porque a bandidagem está de olho, querendo tirar vantagem. A sorte é que a polícia agiu rapidamente, acabou recuperando parte do dinheiro, senão o prejuízo poderia ter sido muito maior. Aliás, apesar que a polícia vai atrás do outro ali, que está com a outra parte do dinheiro, a gente continua acompanhando esta ocorrência e alertando todos os comerciantes, empresários, busquem outras formas aí de fazer o deslocamento desse dinheiro, porque senão a bandidagem está atenta. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Você sabe a notícia? Pede passagem nesse horário de almoço, você que está chegando para almoçar, está aí no restaurante, na lanchonete, está em casa, mamãe, a esposa, prepararam aí um almoço gostoso, estou sentindo o cheiro daqui, hein? Desse bifão ali, esse arroz gostoso. Vamos juntos nesta terça-feira. Agora a gente fala sobre uma mulher de 48 anos, que foi presa após furtar diversos produtos de um supermercado no Jardim Eldorado, lá em Presidente Prudente. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria comprado alguns produtos, mas também escondido outros dentro da bolsa dela. Os seguranças do estabelecimento abordaram a moça no estacionamento do local. Ela abriu a bolsa e diversos itens sem nota foram apreendidos. A mulher confessou ter furtado os produtos. Foi encaminhada para a delegacia, mas pagou uma fiança de R$ 1.420 e foi solta. Mas espera aí, espera aí. Vem para mim aqui. Como é que a pessoa estava furtando? Será que é doença isso daí? É cleptomaníaca? É isso que fala, Carla? Porque a pessoa furtou. Volta nos produtos aí, volta nos produtos. Vamos ver o que tinha lá. A pessoa furtou lá. O que furtou? Um monte de coisa. Tem coisa doce, tem escova de dente para várias bocas, tem mais o que aí? Sabonete, um monte de coisa. Aí a pessoa furta. Quanto que dá isso daí? Quem é bom de olho assim e compra isso daí? Quanto que dá? Uma compra. Uns R$ 200,00 mais ou menos? É porque as coisas hoje em dia subiram de preço, né? Está tudo caro. Mas tipo assim, uns R$ 200,00. Aí ela vai presa e paga R$ 1.420,00 de fiança. Rapaz, ou ela é doente ou sei lá, quis levar vantagem. Aliás, tem muita gente assim. Mas esse tipo de coisa a gente vê em filme e você sabe que tem gente bacana que faz isso, né? Tem gente que entra naquela loja chique, sente prazer. É uma doença, é doença. Não sei se é esse o caso da moça aí. Mas, de qualquer forma, doença ou não, estava tentando subtrair o que é de propriedade do supermercado, acabou se dando mal. Mas vai responder em liberdade, né? Se for doença, tem que se tratar, porque senão vai presa da próxima vez. Muito bem, vamos dando sequência aqui com a informação em instantes. Nós vamos falar da condenação de integrantes de um grupo criminoso que furtava roupas de grife na região oeste. A operação denominada Trapo de Luxo foi lançada em outubro de 2021 com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que teria causado um prejuízo, sabe de quanto, para as vítimas? Quase R$ 1 milhão, porque são peças chiques, peças caras. Não é qualquer valorzinho, não. É calça ali de R$ 300, R$ 400, é por aí, até mais. E esse grupo não é aquele que pode colocar desculpa. Ah, não, é porque eu tenho aquela doença, aquele transtorno. Não, não, isso daí eles queriam levar vantagem mesmo. E agora houve a condenação. Daqui a pouquinho a gente traz esse detalhe para você, tá bom? Defesa Civil do Estado realiza uma oficina preparatória da Operação SP Sem Fogo em várias cidades da nossa região por conta aí do clima, né? A gente já começa a entrar num período aí de pouca chuva, de vento, sol. Isso daí propicia o tempo seco, o mato também resseca e acaba proporcionando aí incêndios. É isso que a Defesa Civil quer evitar. O Rafael Rodrigues acompanhou um pouco esse treinamento agora pela manhã e conta pra gente, né? Tudo. Rafa, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente. Essa ação é uma ação conjunta entre a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis e Brigadas dos Municípios. Aqui são mais de 40 municípios, Sandro, que estão participando desse treinamento aqui em Araçatuba. Esses mais de 40 municípios fazem parte da região administrativa aqui de Araçatuba. O foco desse treinamento é pra combater aí principalmente incêndios florestais, já que como você falou, né? A gente tá chegando perto do período de grande estiagem e é onde esses focos acabam se tornando incêndios muito maiores e podem se tornar até tragédias. Eu tô aqui com o Tenente Caio Veneziani, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que vai falar com a gente e explicar qual que é o principal motivo desse treinamento. Muito bom dia, Tenente. Olá, muito bom dia a todos, todos que nos assistem. A Defesa Civil do Estado, ela percorre todo o interior do Estado nesse período preparatório para o período de estiagem que se aproxima, né? Principalmente aí nos meses de abril e maio a gente intensifica essas ações de acordo com a Operação São Paulo Sem Fogo do Governo do Estado, que já vem de longa data aí tentando minimizar os efeitos e preparar as equipes para esse problema comum aí que é o incêndio florestal, né? Que é o que a gente trabalha. E aí a gente replica esse treinamento nas diversas regiões administrativas do Estado que operam esses planos preventivos e defesa civil, trazendo algumas noções de alguma parte teórica, né? Da previsão meteorológica para o período, né? Como fazer a gestão das ocorrências de incêndio florestal, né? Algumas técnicas aí com os parceiros nossos do Corpo de Bombeiros, para que os agentes estejam mais bem preparados para responder e ajudar a população nesse período que se avizinha. Perfeito, senador. E assim, nós sabemos aí das grandes áreas rurais que nós temos aqui no nosso Estado de São Paulo. Quem está em casa assistindo a gente, como é que essa pessoa pode se prevenir, né? Pode atuar aí para não causar um incêndio, mesmo que acidental, né? De que maneira que a pessoa pode fazer uma prevenção na propriedade dela, na casa dela? Olha, é óbvio que a gente, como poder público, né? Como Estado, e fomenta isso nos agentes públicos que estão aqui, temos que fazer a nossa parte, né? Das políticas preventivas, mas é muito importante também que a população faça parte dela, né? A gente sabe que muitas das causas de incêndio, que começa pequenininho e vai evoluir para um incêndio grande, né? Muitas das causas são ações humanas, ou acidentais ou criminosas, intencionais aí, né? Então é muito importante a pessoa manter uma manutenção elétrica bacana na casa dela, né? Evitar fazer fogo no terreno, limpar o lixo aí com fogo, até no próprio manejo agrícola. Muitos incêndios iniciam na beira de rodovia, então tomar cuidado ali na rodovia de não jogar bituca de cigarro, algum lixo, algum material que possa pegar fogo ali e aumentar para um incêndio maior. Então é muito importante a colaboração da população. E caso a pessoa esteja ali vendo algum foco inicial de incêndio, né? Ou até mesmo, infelizmente, um incêndio de grande porte, como é que deve se proceder? Olha, passou desse momento inicial e as dicas preventivas valem, é muito importante acionar os órgãos de emergência. O 99 disponível da defensiva do seu município, o 90, se for algum caso criminal para a polícia militar, e para atendimento desse tipo de emergência, o 93, o corpo de bombeiros. Perfeito, então muito obrigado, tenente, pelo trabalho de vocês aqui da Defesa Civil, visando sempre garantir aí a segurança da população, né Sandro? Como eu disse aqui, nós temos muita, uma área de extensão rural muito grande em todo o nosso estado de São Paulo, então é fundamental proteger e capacitar essas pessoas para que os incêndios florestais sejam evitados. É, e sempre a gente está vendo ocorrências de incêndio, de queimadas, né? Nas cidades aqui da nossa região, nas estradas, então é importante realmente a consciência de cada um. Se viu uma queimada, comunique às autoridades, mas não provoque nenhum tipo de queimada, porque pode sair do controle, cuidado com a bituca de cigarro, né? Cuidado aí o pessoal das áreas rurais, para não fazer nenhum fogo se não for controlado aí, cuidado para não perder a noção do tempo, tem muito vento, isso daí pode levar fagulhas também para longe, e a gente sabe os danos, né? Não só com relação à vegetação, mas animais, propriedades rurais que podem ter aí o avanço do fogo, então são vários os danos, tem que cuidar do meio ambiente, tomara que a gente tenha um período aí sem queimadas. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Você que está ligadinho com a gente, pode participar, lógico, através do nosso WhatsApp do povo, você pode mandar aí a sua mensagem, a sua foto, participe com a gente, o telefone já está aqui, ó. Eu já estava olhando aqui que eu sou meio ansioso, acho que é a idade, estou ficando ansioso, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí a sua foto, mostrar o seu pedido de alô, você pode mandar também sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, aquele vídeo, aquele flagrante, sugestão para o nosso repórter do povo, hoje tem, né? O Dr. Tedeschi vai estar daqui a pouquinho mostrando um problema aqui na nossa região. Então, participe com a gente, tá bom? O telefone está disponível aí, mensagens através do WhatsApp, 17981278656. 11 horas 47 minutos, também estou lá na minha rede social durante o intervalo aqui, mandando alô para o pessoal de casa, arroba Sandro Pires da TV, ó. Hoje, dia mundial do escoteiro, dia do torcedor corintiano. Corintiano, parabéns aí, tem algum corintiano na nossa equipe aqui? Tem só um aqui fazendo uhu. Cadê os outros? Se esconderam? Cadê? A galera está lá em cima. Tem algum corintiano aí em cima, Carla? Hã? Não, tem um. Um, o resto é palmeirense? Não, tem dois lá, o Luizinho, o Luizinho, o Luizinho. Quem mais? Dia do Serralheiro, dia nacional do choro. Eu não sei, cada coisa que o pessoal coloca, dia mundial do livro, dia internacional de cutucar o nariz. Você acredita, Renatão? Eu estava pesquisando na internet cada coisa que o pessoal coloca. Meu Deus do céu, hein? Ó, intervalo estão lá na minha rede social e daqui a pouquinho a gente retorna com mais notícias para vocês. Já, já teve alta criança, que foi personagem principal de uma cirurgia inédita no Noroeste Paulista, que foi realizada no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A operação com a criança ainda no útero. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. 11 horas e 51 minutos, vem junto comigo porque a informação está no ar aqui no SBT Interior. Voto por Anga confirmou a quinta morte por dengue na cidade este ano. Segundo a Secretaria da Saúde, a mulher, uma idosa de 85 anos, morava no bairro Vila Marim. Ela morreu no dia 6 de abril, mas a informação foi divulgada, confirmada agora. Voto por Anga já registrou 2.600 casos de dengue neste ano. No Noroeste Paulista, são quase 20 mil casos e 19 mortes por dengue, por isso, cuidado redobrado. Mesmo naqueles locais onde não há água, tem que fazer a limpeza, porque pode ser um criador, pode ter o ovinho lá. E na primeira chuva, na primeira aguada, o ovinho pode eclodir. Tem que olhar os ralos, tem que olhar por todo canto, porque são cada vez mais pessoas doentes. A dengue está por aí, então a gente tem que tomar muito cuidado realmente. Vamos falar agora de uma cirurgia inédita no Noroeste Paulista, que foi realizada no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Tratou-se de uma operação com a criança ainda no útero da mãe. O procedimento foi um sucesso e a criança nasceu e já teve alta. A Melissa volta para explicar certinho como é que foi esse procedimento, Melissa. Pois é, algo que chama atenção, não é, Sandro? É uma cirurgia minimamente invasiva, de alta complexidade. O que acontece? Por conta desse problema, o bebê poderia desenvolver aí complicações graves que comprometeriam a qualidade de vida dele e agora ele vai ter chances muito maiores de ter uma vida mais saudável, mais ativa. Mas o doutor Gustavo, que esteve à frente desse trabalho, desse procedimento, é que vai trazer para a gente todas as informações. Por que a escolha por essa cirurgia? Doutor, bom dia. Essa malformação, a mielo-meningocele, ela tradicionalmente sempre era tratada e operada após o nascimento, né? E a gente, de uns anos para cá, estudos que foram feitos mostraram que esses bebês, quando operados dentro do útero, eles têm uma chance maior, como você disse, de um bom desenvolvimento motor e neurológico. E o nosso grupo, apoiado aqui pela nossa instituição, pelo pioneirismo, e optamos por desenvolver aí a técnica para poder ajudar esses bebês da melhor maneira possível. E o senhor estava me explicando, tem duas técnicas que podem ser utilizadas. Quais são elas e qual foi a que você se realizou? A primeira técnica que foi desenvolvida é uma cirurgia mais convencional, chamada cirurgia céu aberto, onde faz uma cirurgia na mãe como uma cesariana, onde o útero e o bebê são expostos, o defeito é corrigido e fecha-se tudo novamente. No caso da nossa cirurgia, como você disse, ela é de uma técnica minimamente invasiva, porque ela é 100% endoscópica, laparoscópica. Então, somente pequenos furos são feitos no abdome da mãe para alcançar o ambiente uterino, fazer a correção do bebê com o mesmo sucesso da técnica convencional, porém de uma maneira um pouco mais conservadora para a mãe, com menos risco de complicações, principalmente maternas. Tanto que essas pacientes, após a correção, elas são inclusive candidatas ao parto normal, coisa que na técnica convencional é algo que não pode ser feito. O que representa para a instituição, para a cidade de São José do Rio Preto, ter realizado um procedimento como ele? Eu acho que para a gente é um marco histórico, um procedimento com tamanha complexidade, que envolve um grupo, primeiro que é multidisciplinar e extremamente comprometido, para fazer algo desse tipo acontecer. A título de curiosidade, a gente já estava em treinamento para que isso acontecesse há aproximadamente um ano. Então, para a gente é espetacular e só acontece muito por conta de todo o fomento e apoio que a gente recebe da própria instituição, que acredita nesse pioneirismo e nas inovações dentro da área da saúde. E a equipe médica depois acompanha o restinho da gestação, o parto, acho que vibra junto, não é? Com certeza. Esse caso é um caso aqui da nossa região, e que acabou o parto acontecendo aqui com a gente também. E para a gente é uma alegria gigantesca. Ver a alegria estampada no rosto da família, você vê o bebê realmente no colo da mãe e com possibilidades grandes de ter um desenvolvimento tão superior, caso ele não tivesse sido operado ainda dentro do útero da mãe. Tá certo. O Sandro tem alguma pergunta? Sim, eu queria saber. Primeiro, dar os parabéns, né? Olha, por isso que a gente é referência, São José do Rio Preto é referência em saúde para o resto do país e até pessoas de fora. Parabéns à dedicação, a gente sabe o esforço grande, além do apoio da instituição, o empenho, os estudos que os profissionais da área da saúde seguem ininterruptamente. Eu gostaria de saber, Mel, qual o período da gestação, né? Porque é algo incrível realmente isso. Olha, no passado, quando a gente ia poder imaginar que a gente poderia estar vivendo essa realidade? Qual é o período de gestação da criança que é indicada essa cirurgia? E outra, é um procedimento via SUS, é isso? O Sandro, primeiramente, parabenizou toda a equipe, lembrou que somos referência, não é? Isso nos dá muito orgulho, com toda certeza. E a partir de quando é indicada essa cirurgia? Tem um número de semanas? Quando é que ela pode ser realizada? Excelente pergunta. Essa sim é uma cirurgia que a gente obedece a um prazo, porque a explicação é que, tecnicamente, a cirurgia pode ser mais desafiadora em bebês muito pequenos ou muito grandes, e, eventualmente, a gente pode não ter todos os benefícios de quando a cirurgia é realizada nesse momento mais oportuno. Então, por via de regra, a gente adota a correção cirúrgica entre 24 e 28 semanas de gestação, aproximadamente. No caso da nossa paciente, ela foi operada com 28 semanas de gestação. Ela descobriu no ultrassom com 20 semanas, e aí, com 28, foi programada a cirurgia? Exatamente. Ela recebeu o diagnóstico, ela não fazia acompanhamento conosco nesse momento, nos foi encaminhada, teve toda a etapa da confirmação diagnóstica, a abordagem da família com relação ao procedimento cirúrgico, tudo isso, num primeiro momento, pode soar um pouco assustador para eles, né? E todo o planejamento para que a cirurgia fosse realizada ali com 28 semanas, mas que ocorreu como um grande sucesso. Uma cirurgia que foi oportunizada pelo SUS? Sim, 100% pelo SUS, mas que, na verdade, é financiada pela nossa instituição, né? Foi a instituição que viabilizou a realização de um procedimento desse pelo SUS. Perfeito. Mais uma vez, meus parabéns para toda a equipe. Muito obrigado. Sandro. Olha, parabéns, viu? A gente fica muito feliz com isso, e principalmente essa acessibilidade, né? Dá oportunidade a pessoas aí pelo SUS, uma cirurgia tão importante como essa que vai mudar o futuro da criança e de toda a família. Por isso que a pesquisa tem que ser promovida, tem que ser desenvolvida, porque olha só que realidade que a gente está vivendo. Parabéns novamente. Obrigado, Melissa! A gente vai dando sequência aqui no estúdio do SBT Interior, aqui em São José do Rio Preto, levando a notícia para você, nos quatro cantos da nossa região. Agora a gente vai falar sobre a movimentação política mais uma vez na cidade de Birigui. O prefeito de Birigui, Leandro Maffez, do Republicanos, teve o mandato cassado mais uma vez pelos vereadores. Foi o segundo afastamento em menos de um mês. E desta vez a denúncia apurou o uso indevido das placas oficiais, de veículos oficiais da prefeitura, no carro da primeira-dama. Veja a reportagem. Leandro Maffez não compareceu na sessão extraordinária, que o afastou do cargo de prefeito de Birigui. Ele estava sendo investigado pelo uso de placas oficiais do município no carro particular da primeira-dama. Foram 14 votos a favor da cassação, nenhuma abstenção e apenas um voto contra. Da vereadora Cid, o combate ao câncer. A denúncia da irregularidade foi feita no dia 30 de janeiro, pelo ex-presidente da Câmara e agora prefeito de Birigui, André Fermino. É um carro particular com placa do Poder Executivo. Essa placa nem existe, a 02 no Executivo. E eu fiz a denúncia e acabou acontecendo tudo isso. É a segunda vez em menos de 20 dias que Leandro Maffez tem o mandato cassado por meio de uma comissão processante. Na primeira ocasião, no dia 4 de abril, Maffez foi investigado pela aquisição irregular de óleo lubrificante e chegou a perder o comando do Poder Executivo da cidade. Mas por meio de decisão da justiça, retornou à função. Depois de mais uma cassação, a defesa do investigado acredita que ele voltará ao cargo mais uma vez. Infelizmente, como eu disse, a comissão deve respeitar um cumprimento legal. Mas acontece que acaba acontecendo um julgamento político, que é o que está acontecendo. Nós já estamos na oitava comissão processante, a oitava tentativa de retirar o prefeito. E o próprio Poder Judiciário já reconhece que se trata de um caráter persecutório, se trata de uma perseguição política. E isso, infelizmente, é triste para o cenário regional, para o cenário municipal e prejudica muito a cidade. Com a saída do ex-prefeito, quem assume a Prefeitura de Birigui é o presidente da Câmara, André Fermino, já que o vice-prefeito da cidade faleceu em 2021, vítima de Covid-19. Quais serão os primeiros passos? Qual a sua expectativa para assumir o Poder Executivo de Birigui? Nós vamos fazer o que nós fizemos naquele dia que veio a liminar. Pegamos todos os nomes que tinham comissionados, é uma máquina que está inchada, mais de 220 cargos comissionados. Vamos secar bastante isso daí, para que com esse dinheiro, pela estimativa que nós fizemos, em torno de 300 a 400 mil só de cargos comissionados, esse dinheiro seja voltado à população. E a gente começa a entregar à população o mínimo que ela merece, que hoje não está sendo feito. Muito bem. Bom, e a gente continua falando sobre essa movimentação política em Birigui. O Lucas Piccolo está aqui comigo porque o novo prefeito já tomou posse. É isso, já inclusive concedeu entrevista aí sobre as medidas que devem ser tomadas à frente do Executivo. Lucas, bom dia. Muito bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Primeiro Impacto Interior. Exatamente, dois dias muito movimentados aqui para o município de Birigui, na questão política. Ontem, é claro, essa sessão extraordinária que caçou o mandato do ex-prefeito Leandro Maffez. E na manhã de hoje, então, o André Fermino, que era presidente da Câmara, assumiu aqui a cadeira do Poder Executivo da cidade. Ele que nos concedeu entrevista agora há pouco e explicou já, segundo ele, que vários cargos comissionados, inclusive, que estão sobrando aqui na Prefeitura, serão exonerados ainda no dia de hoje. Cerca de 16 desses cargos serão exonerados. Vários secretários, secretários adjuntos, diretores também de várias passas, inclusive membros aqui que fazem parte aí, tem um grau de parentesco com o ex-prefeito Leandro Maffez. Segundo ele também, hoje serão 16 cortes, mas, ao todo aí, vão cortar de 35 a 40 cargos comissionados, o que vai enxugar aí cerca de 400 mil reais da folha salarial da Prefeitura todo mês. Então, realmente, um corte aí. Essa é a primeira ideia do novo prefeito André Fermino. Além disso, também ele citou todos os problemas aqui da cidade de Birigui, mas entre eles, segundo o prefeito, o principal é a saúde. Ele que já investigou mais de 90 apontamentos irregulares. Na Santa Casa também é no pronto-socorro e nas UBSs. Diz, inclusive, que o pronto-socorro e as UBSs preocupam muito aqui as autoridades do município e que vai procurar também, então, a empresa responsável por cuidar desses dois setores. Vai pedir, inclusive, uma prestação de contas, porque, segundo ele, aí são várias as irregularidades que podem estar afetando aí o cofre público. Também disse que a dívida deixada aí pelo governo do Leandro Maffez gira em torno de 14 milhões de reais. Então, o plano aqui, segundo ele, também deixou muito claro que não é motivo de comemoração profissional, nem pessoal, que está muito empenhado realmente em entregar, claro, a cidade de Birigui após as eleições desse ano de 2024 de uma maneira melhor para a população. Disse que não é motivo de comemoração, de felicidade, que está muito focado, empenhado em realizar esse trabalho como prefeito aqui da cidade de Birigui. O foco, então, do novo prefeito é realmente enxugar um pouco as contas da cidade, conseguir aí oferecer, principalmente na pasta da saúde, um atendimento melhor para a população aqui da cidade, Sandro. É, a gente vai continuar acompanhando, está aí o seu relato, diante do que falou o novo prefeito empoçado de Birigui. É lógico que, da outra vez, a gente também trouxe aí o prosseguimento e eu lembro que, durante o almoço, a gente falou, ó, Birigui tem novo prefeito e a noite já não era mais, já tinha voltado aí o Leandro Má fez. Isso daí acaba causando até uma confusão, né, na cabeça do morador aí da cidade. Quem é quem? Quem vai continuar? Será que vai? Será que a defesa entra na justiça pedindo a volta do prefeito? Qual vai ser o entendimento da justiça com relação a isso? É lógico que a gente torce para que seja o melhor para a cidade, né, para a maioria ali que está aguardando, que está seguindo com a sua rotina, né, mas que está acompanhando de perto aí essa movimentação política, a questão aí de oito meses, né, oito meses da eleição, de fato, que vai eleger aí prefeito, vice e vereadores. A gente continua acompanhando essa movimentação, Lucas? Qualquer coisa você informa para a gente aqui no estúdio, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto, você sempre participando com a gente. Tem mensagem aí, Carla? Vamos lá, então! Olha só, Célia Marim, de Santa Fé do Sul. Bom dia, eu e minha netinha assistindo você. Beijo, olha só o cabelo dela, que linda, parece modelo. Beijos para vocês. Próxima, Arassatuba. Quem está lá? Estou enviando essa foto do campo da frente da minha casa, está abandonado pela prefeitura, já achei escorpião um monte de vezes. Ó, fala aí, conta para a gente qual é o local certinho para a gente cobrar aqui o pessoal para ir lá, para vistoriar, né? A moradora está se sentindo incomodada, a gente cobra aqui as autoridades, tá bom? Muito obrigado. Marlí de Adamantina. Boa tarde, Sandro e toda a equipe. Bora almoçar uma rabada com cabotchan e machixe. Meu maridão de folga hoje assistindo juntos e almoçando. Beijos. Ótima tarde. Meu Deus do céu, que maravilha. Faz entrega? Adamantina é longe. Manda um marmitex. Alcinete de Arassatuba. Sandro, dia 8 ao dia 11 vai ter feira de artesanato, Dia das Mães, na Praça Rui Barbosa de Arassatuba. Venha nos prestigiar e comprar um artesanato para mamãe. Sou da associação Mãos que Fazem. Obrigada. Deus abençoe. Valeu Alcinete, parabéns aí pelo trabalho. A gente tem que valorizar também as artesãs, os artesãos. O artesanato é muito importante, porque além de mostrar a cultura dos povos, também traz um rendimento aí para muitos. Ronaldo de Biriguim, bom dia Sandro. Dá aquela ripada para nós ouvir. Deus abençoe, parabéns pelo programa. Ronaldo, a seu pedido está aqui. Essa foi para acordar. Quem mandou ver no papá, tem gente que come aí, vai para o... Depois do refeitório da empresa, fica escondidinho, né? Acho qualquer cantinho para dar aquela dormidinha. E de repente está acompanhando a gente com o celular. Essa foi para acordar. Meio dia, oito minutos. No próximo bloco, um homem faz ameaças armado contra um casal em auriflama. Novamente, a imagem que está chamando a atenção, está repercutindo muito. A pessoa sai nesse comércio aí, é um bar com uma mercearia e ele ameaça. Ele aponta a arma para um casal e tenta, pelo que a gente percebeu, disparar duas vezes. Só que a arma falha. E o que chama mais atenção é que ele é seguido por uma criança. Parece que é o filho dele. Também com uma arma de brinquedo, gente. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. 11 horas, 11 minutos. Vem junto comigo. Eu estou atrás da notícia. Cola na gente. Uma mulher foi vítima de violência doméstica ontem à noite, na região norte de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão teria começado após a mulher encontrar um sutiã amarrado em uma cueca do marido. Sutiã dela amarrado em uma cueca do marido. Segundo ela, esta amarração foi feita para segurar ela no relacionamento. Sim! A mulher pediu para ele desamarrar as peças. E as agressões começaram, porque ele se recusou a desmanchar a magia. O que é isso, meu filho? Calma! Os dois ficaram machucados e ela foi orientada a procurar a delegacia da mulher para solicitar uma medida protetiva. Olha, rapaz, fazer até o sinal da cruz aqui. Rapaz do céu, olha, eu sinceramente tenho alguns anos aí de carreira e nunca dei uma notícia dessa. Que uma magia ali, uma... Como é que o pessoal fala? É uma simpatia isso? Uma simpatia ou é uma amarração mesmo? Simpatia eu acho que é diferente, né? É dar três pulinhos na onda para ver se o ano fica bom. É comer lentilha no final do ano para ver se a coisa desenrola, né? Isso daí já é coisa de amarração mesmo. Deus me livre! A gente continua acompanhando esse fato aí. Tomara que cada um para o seu lado, se ela não quer mais, aceita. Não adianta procurar outros lados. Não, aceita que dói menos. Agora, que horas são? Meio dia e 13? Eu falei que horas, Carla? 11 e 11. Eu falei, eu estou doido, né? É o começo da doideira, estou ficando doido. É o horário aí, vai passando e a gente quer voltar para trás, porque a gente ama fazer o que a gente faz, né? Bom, a gente vai dando sequência agora, né? Meio dia, 13 minutos. Pois é, não, tem notícia que mexe com a gente, né? A gente fica até doidinho da Silva. Vamos lá, vamos dando sequência, porque a gente está começando agora o nosso quadro, que é sucesso toda semana. Primeiro Impacto Interior apresentando agora o quadro Cidade Segura. E a gente fala do dia a dia da polícia militar, as principais ocorrências. Boa tarde, Coronel. Sando, estamos aqui novamente, né, prestar contas para a população de Rio Preto e da região. Com certeza. O Coronel Fábio Cândido, que é comandante do CPI 5, traz toda semana, toda terça-feira, nesse horário, né, os principais fatos ocorridos aí ao longo da semana e os fatos mais recentes também. Aliás, a gente começa falando de uma ocorrência de destaque, inclusive, que eu trouxe no início do programa aqui, né, que foi uma ocorrência envolvendo o roubo de um malote na Vila Toninho. É, exatamente, Sam. Na verdade, uma pessoa iria, estava se dirigindo ao Banco do Brasil na Avenida Potirendaba, aqui em São José do Rio Preto, né, com mais de 60 mil reais no malote de uma empresa, né, e vejam que dois criminosos em uma moto abordou essa senhora, roubou o malote e se evadiram do local. Como é importante a população ligar rapidamente para a polícia, né. Então, a vítima passou rapidamente as informações para o nosso Centro de Operações, a Polícia Militar, nós acionamos o nosso sistema de vídeo monitoramento, conseguimos detectar que essa motocicleta, ela entrou num dos prédinhos lá na Vila Toninho, né, então os policiais se deslocaram para lá, o nosso nono BAEP e conseguiram, num determinado momento, visualizar uma moto saindo rapidamente aquele condomínio de prédios e jogou uma bolsa, né, se desvencilhou de uma bolsa, conseguindo se evadir. Mas os policiais conseguiram detectar essa bolsa, que era realmente a bolsa que tinha sido objeto de roubo, né, lá na Avenida Potirendaba. Em ato contínuo, conseguiram adentrar aos prédios e, munidos de informações ali dos populares, detectaram uma outra moto, que é a que foi utilizada no roubo, e conseguiram prender os dois criminosos que estavam homisiados, escondidos em um dos apartamentos. Inclusive, boa parte, né, do produto do roubo, do dinheiro, foi recuperado. Então, uma ocorrência importante e esses dois criminosos foram presos em flagrante. Vejam só, Sandro, já são criminosos com Tomazes, né, desde 2004 estão no mundo do crime, achando que aqui em Rio Preto, né, seriam famosos. E a gente afiança aqui para a população, nós não teremos bandido famoso aqui em São José do Rio Preto e na nossa região. Estão presos, né, vão se ver agora com a justiça. E cabe o alerta, até eu falei no início do programa, o alerta aqui para os empresários, para os comerciantes, né, que, de repente, não tem condições de contratar uma escolta, né, de fazer o transporte do dinheiro, mas é importante tomar muito cuidado. É, tem que tomar muito cuidado, Sandro. Vejam que havia um veículo que estava acompanhando essa senhora já há algum tempo, monitorando o horário que ela saía da empresa, que horário que ia fazer esse depósito no banco. Então, as pessoas precisam, né, estar atentas àquilo que rodeia, né, principalmente quando está transportando uma quantia grande, né, de dinheiro, como foi o caso. Então, a gente orienta a população que evite o máximo possível, né, esse tipo de conduta para não se colocar aí nas garras dos criminosos, né. E vejam que esse, um dos indivíduos, Sandro, que é aquele que se evadiu inicialmente da polícia militar, já está identificado e eu garanto para a população de Rio Preto. Em breve, este também será preso. Poxa, parabéns. Bom, é um dos, uma das ocorrências também bastante combatida pela polícia militar é a questão dos furtos, roubos de veículos, né. E a polícia realizou aí uma operação desmancha em parceria com o Detran, é isso? Exatamente. Na verdade, são várias operações, estão sendo desencadeadas em parceria com o Detran, com a Polícia Ambiental, com a CETESB, com o Corpo de Bombeiros e também com a fiscalização de posturas do município de Rio Preto. Todos no mesmo sentido, fiscalizar, né, as empresas, né, que comercializam peças. É certo, Sandro, que a maior parte dos empresários, né, que fazem o desmonte de veículos o fazem regularmente, né, são empresários aí que exercem sua atividade de maneira regular. Mas, infelizmente, nós temos alguns que acabam se desviando da legalidade e é esse que é o nosso foco. Nós já conseguimos com essa ação, né, com essas operações em conjunto, é diminuir substancialmente o número de veículos furtados e roubados em São José do Rio Preto na ordem de quase 33%. No primeiro trimestre de 2024, se nós compararmos com 2023, foram 163 veículos a menos furtados e roubados aqui em São José do Rio Preto. Isso impacta positivamente, inclusive, nos valores de seguro, né, que nós vamos pagar, enfim. Além daquela tranquilidade maior para a população, né, de Rio Preto, que, aliás, Rio Preto é uma das cidades onde existe o maior número de veículos automotores. Nós temos, Sandro, cerca de 436 mil veículos cadastrados em São José do Rio Preto. É quase um veículo para cada pessoa. É, dá quase um veículo para cada pessoa e é por isso que esse trabalho forte da Polícia Militar dá tranquilidade para que as pessoas possam transitar também com mais segurança. Aliás, você pode ajudar se tiver alguma denúncia, alguma suspeita, diz que denúncia 181. Nós vamos agora para o próximo assunto, aliás, tem um site também, né, para denúncia, webdenuncia.org.br. E se encontrar uma viatura... Uma viatura pelo 190 também. O 190 vai e faz a sua denúncia. Exatamente. Vamos falar do treinamento com motoristas de aplicativo, qual o objetivo? Exatamente. Na data de ontem, né, nós tivemos a felicidade de poder interagir com os motoristas de aplicativo, que são uma realidade aqui em São José do Rio Preto, em toda a nossa região. Temos mais de 3 mil motoristas que exercem dignamente essa atividade profissional e nós, objetivando, né, dar uma maior segurança para essas pessoas, nós passamos aí várias noções sobre segurança. Estamos elaborando, Sandro, uma cartilha para ser entregue a esses profissionais que trabalham aí como motorista de aplicativo, com dois objetivos principais. Primeiro, né, dar segurança ao motorista, né, que trabalha diuturnamente, trabalha nas madrugadas, vão para os locais mais longínquos, nas periferias, não só de Rio Preto, mas de todas as cidades da região. Então, é importante que eles tenham essa noção de segurança, né, desenvolvemos ali vários mecanismos para que eles estejam mais seguros, até para prestar um bom serviço para a população. E, por outro lado, Sandro, eu sempre fui favorável aqui, já falei várias vezes, nós queremos essa parceria da polícia com a comunidade. E os motoristas de aplicativo, eles podem ser e serão os olhos da polícia. Então, nós conseguimos montar uma estratégia com eles, onde eles vão passar para a polícia militar, né, tudo aquilo que eles virem de irregular, né, na via pública, enfim, uma pessoa em situação suspeita, uma pessoa que está armada, ou até transportando alguém que tem uma atitude suspeita, né. Então, eles vão ter condições de trazer essas informações para a polícia militar, para que a gente leve uma situação de segurança ainda melhor para a própria população. Parabéns pela iniciativa. A gente fica acompanhando e torcendo para que dê ótimos resultados. Muito obrigado. Eu que agradeço a minha melhor continência a todos que nos assistem. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira, que vem, Coronel Fábio. Vamos dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Você que está aí acompanhando a gente, já mandou a sua mensagem? Está aguardando? Ó, eu queria pedir desculpa se você não apareceu hoje, não apareceu ontem. Calma que está na fila aí, né, a pessoa vai mandando. De repente, ah, eu quero agora. É que tem muita gente na fila. Vamos lá, vamos dando andamento aqui. Tibinha de Olímpia, participa direto aqui do nosso programa. Olha só, bom dia, Sandro Pires. Estou ligando o seu programa. Manda um abraço para mim e para a minha família. Estava pescando no Rio Grande, aposto, né, Tibinha? Um abraço para você, meu irmão. Alô, Olímpia. Roberto Arroio, olá, bom dia, meu amigo. Estou aqui em São Paulo, capital, junto com a minha esposa Rosa. Por gentileza, mando um abraço para a minha mãe, diva, do bairro Lago Azul, em Arassatuba. Abraços e fique com Deus, meu amigo. Um abraço para você, Roberto. Quem mais? João Coroados. Sandro, hoje é aniversário da mãe, Helena. Somos seus fãs. Ô, João, a mãe Helena, parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora começou. O pessoal fazendo inveja na gente, ó. Ercília. Bom dia, Sandro. Ercília do Portal da Praia, Buritama. Comendo um peixe frito e na audiência. Meu Deus do céu. Olha só, não tem como mandar essa porção para a gente? Maria Amélia, lá da cidade de Olímpia. Ah, Sandro, ontem foi o casamento do meu filho Kleber. Sou de Olímpia, deve ter sido domingo, né? Porque hoje é terça, acontece casamento na segunda. Tá lá na Capelona Nossa Senhora Aparecida, não é não? Eu acho que é. Bom, se não for, desculpa, mas parece. Parece que é e eu vou direto. Valeu, Maria Amélia. Felicidades, parabéns. Olha, muita paz e muita saúde para o casal aí, para toda a família. Felicidade para vocês, tá bom? Isso. O pessoal lá de Olímpia sempre participando com a gente. Está no coração do Sandro Pires. Vem cá. Meio dia, 23 minutos. Daqui a pouquinho, denúncia envolvendo um canil em Itajubi. Um morador de Itajubi procurou duas instituições para denunciar as condições do abrigo de animais do município. Daqui a pouquinho eu te conto, ó. Tá vendo ali? Isso daí é ração. Tá tudo embolorado, ó. Tem bolor para tudo quanto é lado. Eu demorei para identificar, mas é bolor mesmo. Daqui a pouquinho tem animal morto. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Estamos de volta, apresentando para vocês as notícias da nossa região. Meio dia, 27 minutos. Esse é o programa que traz a informação da nossa região. 202 municípios cobertos aqui pelo SBT Interior. Agilidade da informação, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Em Auriflama, na região de Arasatuba, o circuito de segurança de uma mercearia que fica na vila Cachopa registrou essa cena. Incomum na pequena cidade de pouco mais de 15 mil habitantes. Presta atenção. As imagens mostram um homem ameaçando um casal que saía do estabelecimento comercial. Ele aponta um revólver em direção às vítimas. Chega a apertar duas vezes o gatilho, mas a arma parece falhar. O homem guarda o revólver na cintura, caminha para dentro da mercearia, na companhia de uma criança que estava também com uma arma de brinquedo. Olha só que coisa absurda, gente. Também, com exemplo desse, a criança seria filho do suspeito. Esse caso aconteceu no último sábado, dia 20, mas só agora as imagens foram divulgadas. Vítimas e o suspeito foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. Agora, a polícia está investigando o que teria motivado esse caso de ameaça. Ameaça, é importante aí as pessoas terem calma, o ser humano está muito nervoso, qualquer coisa aí, quer agir na truculência. Eu não sei de onde vem essa árvore, se tem registo, se não tem. De qualquer forma, as pessoas têm que ter muita calma e saber aí também, menores aí, olha só que exemplo para a criança, né? Triste, mas a polícia vai acompanhar esse caso. E olha, uma casa foi alvejada por tiros nesta madrugada na região norte de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por vizinhos após verem dois homens em uma moto vermelha, efetuando vários disparos contra uma casa no bairro João Paulo II. Os tiros acertaram o muro da casa, o portão também ao lado e um carro que estava estacionado em frente. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. A perícia esteve no local e encontrou alguns projéteis de arma 9 milímetros. Apesar do susto, ninguém se feriu. Agora, meio-dia, 29 minutos. Tem repórter do povo agora. O morador de Itajubi protocolou duas denúncias sobre as condições de um abrigo de animais do município. Uma no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a outra no Ministério Público do Estado de São Paulo. Assunto para o nosso repórter do povo, doutor Tedeschi. Boa tarde, doutor. O senhor está aí, conta para a gente quais as reclamações que levaram esse morador a protocolar essas denúncias. Ô, Sandro, boa tarde. Estou aqui em Itajubi. Estou do lado aqui desse abrigo temporário para ouvir aí a reclamação da população. E estou aqui com a pessoa que fez a reclamação. E é uma história um pouco longa, viu, Sandro? Porque é o seguinte, uma protetora de animais, que tinha lá uns 40 animais, foi denunciada no Ministério Público. Quantos animais a senhora tinha? 15. Tinha 15 animais. E essa senhora tinha 20 animais, aí o Ministério Público, o que aconteceu com a senhora? Foi denunciada pela vizinha, aí eles foram lá e o Ministério Público quis recolher meus cachorros. Aí o Ministério Público determinou que ela recolhesse os cachorros e obrigou o município de Itajubi a fazer um abrigo. O que fez o município? Fez esse abrigo provisório, que eram umas baias de cavalos, né? Umas baias de cavalos, que agora tem sim os cachorros aqui abrigados. Eu vou pedir para o funcionário da prefeitura abrir para a gente aqui, Sandro, para você ver a situação que estão... Você pode abrir aqui, por favor? A situação que estão os cachorros. Então a história, Sandro, começou com a dona... Como que é o nome da senhora? A dona Rose. Aí o município teve que fazer esse abrigo para atender uma determinação judicial. E o abrigo foi feito, então aqui os cachorros. Aí houve uma reclamação de uma outra protetora, o morador entrou em contato com a gente e nós estamos aqui constatando. O que acontece aqui, ó, é um abrigo, estão aqui os animais, a gente vê aqui a comida, vê aqui o ambiente muito limpo e a prefeitura está resolvendo a situação dos cachorros que estão nesse abrigo, que deve ter uma quantidade mais ou menos de uns 20 cachorros. São 20 cachorros ao todo, Sandro. E a cachorrada aqui é bonita, viu? Tem um aqui, rapaz, que ele chega a ser azul, de tão bonito que ele é. De tão bonito que ele é, ó. Chega azul lá o bichinho. Tá me ouvindo, Sandro? Tô te ouvindo perfeitamente. Bonito, eu também amo os animais. Eu acho que tem que ter um respeito muito grande, o município tem que fazer a parte dele. Agora, teve uns vídeos... Hã? E teve uns vídeos aí que foram mostrados, e esse vídeo que mostrou estaria lá o cachorro, o ambiente sujo, com o gato morto, que é o que nos trouxe até essa reportagem. E a explicação que eu recebi aqui, e a explicação disso que eu recebi, é que é o intervalo das limpezas. Então, o funcionário vem aqui de manhã, e duas vezes por dia faz a limpeza e dá o trato, o trato para os cachorros. Inclusive, as protetoras estão aqui, Sandro. A senhora, como é que chama? Sônia. A Sônia também é uma protetora dos animais? Qual que é a situação, Sônia, que a senhora tem a dizer? Ah, aqui a gente está vendo tudo em ordem, né? Mas vocês viram nos vídeos, né? E... A senhora tem quantos cachorros lá no... Tenho quatro na minha casa. Quatro cachorros? Quatro cachorros. Do lado do meu barracão tem atualmente 14 gatos, a gente já castrou bastante, e eu conto com a prefeitura, tá? De castrar, mas só que ficam lá. O cara trata, o cara cuida... Ô, Sandro, em nota, a prefeitura não permitiu que nenhum funcionário desse aqui alguma entrevista para a gente, mas eu estive aqui, conversei com a veterinária, conversei com o estagiário da veterinária, conversei com o responsável pelo local, e também pelo Johnny, que é o tratador que trata. Aí eu vou pedir para a gente mostrar outra baia ali, pode ser? E em nota... Para eles não escaparem, vamos sair daqui, não escapa não, hein? E em nota, a prefeitura respondeu o seguinte, que esse abrigo é provisório, é um abrigo que atende uma determinação judicial por conta daquela primeira tratadora que a prefeitura teve que abrigar, aquela primeira protetora que eu entrevistei, que a prefeitura teve que abrigar esses cachorros, de modo que a prefeitura, segundo a nota, estaria cumprindo uma determinação judicial que aqui não é um centro de zoonose, e sim um abrigo provisório para esses cachorros, que também tem aqui a baia, né? E o que a gente mostra aqui, eu tenho que falar o que eu estou vendo, que a gente mostra um ambiente limpo, com comida e água. Como é que funciona essa água aqui? A água troca todo mundo, coloca o água cedo, aí chega no ano de manhã cedo, eu coloco essa água fora e coloco a água limpa. Todo dia? Quantas vezes por dia? Doze vezes por dia. Sabe? Eu tenho tratado dos animais. E domingo, feriado, como é que... A gente tem uma escala, e nessa escala a gente vai se revezando. E a alimentação que é dada, é uma alimentação... É... Uma alimentação balanceada? Ração. Sandro? Oi? Em nota, a prefeitura respondeu isso, que não permitiu a entrevista, porém, que ela está cumprindo uma ordem judicial, e que aqui é um abrigo provisório. E um outro funcionário disse o seguinte, que eu achei o mais importante, que esses cachorros podem ser adotados. Eles podem ser adotados por algum munícipe que se interesse pela adoção. Correto, doutor. É, bom, a gente mostrou o fato, a gente está acompanhando, é esse o objetivo nosso, acompanhar, ver se os cães foram retirados de uma pessoa, porque houve uma denúncia, uma reclamação, foram levados para o local, eles têm que ser cuidados, e têm que ser cuidados de forma adequada. Agora, se o doutor está lá no local, eu não estou lá, você que está falando que está tudo certinho lá, tomara que isso daí permaneça, e tenha um local aí adequado, definitivo para cuidado dos animais, e principalmente que os animais estejam bem, e a gente também tenta promover a adoção consciente por parte desses animais. A gente continua acompanhando aí essa reclamação. Obrigado, doutor. Uma ótima tarde. Olha lá, está brincando com os cãezinhos lá, ele ama e vai adotar todos aí. Não, Sandro, está certo, agora é o seguinte, a gente vai acompanhar, vai ficar de olho, né? Para ver realmente se esse ambiente que a gente viu aqui se mantém. Tudo valendo na preservação e no bom trato dos animais. Com certeza. Está ok, doutor, muito obrigado. Agora, meio-dia, 37 minutos. Ainda hoje, câmeras de segurança registram o atropelamento de um aposentado em Andradina. As imagens são impressionantes. O motociclista, segundo informações, vai passar em alta velocidade, gente. Meu Deus do céu, hein? E aí houve o atropelamento. Infelizmente, o homem morreu. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Meio-dia, 40 minutos. O Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu as sentenças de condenação que variam entre um e sete anos de reclusão para seis pessoas envolvidas no furto de uma loja de roupas de grife de Junqueirópolis. Os criminosos foram detidos durante a Operação Trapo de Luxo em outubro de 2021. Estima-se que as vítimas tenham sofrido prejuízos superiores a um milhão de reais. Durante as diligências, a Polícia Civil descobriu que os envolvidos eram membros de uma quadrilha familiar formada por pai, mãe e filhos, originária de Curitiba, no Paraná e que vendia as roupas furtadas na região litorânea de Santa Catarina. As evidências e provas coletadas durante a operação demonstraram que o grupo praticava furtos em diversas cidades do Oeste Paulista, além de cidades do Paraná e em Santa Catarina. A quadrilha agia principalmente nos finais de semana, arrombando lojas e levando todo o vestuário. Você está vendo imagens aí da ação dessas pessoas que agora foram condenadas pela justiça. Meio dia, 41 minutos e a Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Interestadual Logro, que investiga furto de máquinas retroescavadeiras no país. O Rafael Rodrigues chega agora com essa informação sobre esta ação. Quantos mandados foram cumpridos hoje, Rafa? Exatamente, Sandro. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e três pessoas foram presas aí preventivamente. Sandro, para se ter uma ideia, a primeira fase dessa operação começou em dezembro de 2021, quando duas retroescavadeiras foram furtadas na zona rural de Presidente Bernardes. Aí a polícia conseguiu recuperar esses dois equipamentos agrícolas e aí eles descobriram que, na verdade, esses dois furtos faziam parte aí de uma ação criminosa muito maior e muito mais elaborada. Nessa primeira fase aí foram identificadas 15 pessoas como participantes dessa organização criminosa. Elas atuavam aí, essas pessoas, em quatro estados aqui do nosso país. Vamos acompanhar aí a fala do delegado Daniel Viodes, que explicou aí quanto é que essa quadrilha aí causou de prejuízo nas vítimas e um pouco mais sobre o funcionamento da organização criminosa. Vamos acompanhar. Essas pessoas, elas atuavam de forma articulada. Aqui em São Paulo, a principal função era a criação de empresas de fachada para a utilização de notas fiscais ideologicamente falsas. Essas notas fiscais eram utilizadas para simular compra e venda e facilitar o transporte dessas máquinas subtraídas em Prudente até o estado de Minas Gerais e lá destinada ao receptador final. Durante toda a investigação, foi possível não só desvendar a autoria dessas duas máquinas furtadas em Presidente Bernardes, como tantas outras. Ao todo, a investigação estima-se que o prejuízo causado pelo grupo foi em torno de 2 milhões e 280 mil às vítimas de todos esses crimes revelados durante a investigação. Hoje, nessa segunda fase, mediante ordens judiciais de sequestro de bens, acreditamos ter bloqueado cerca de 2 milhões e meio de reais que ficará à disposição da Justiça para ressarcimento de todas as vítimas. É, Sandro, mais de 150 policiais participaram dessa ação conjunta entre os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná para se ter uma ideia do tamanho da atuação dessa organização criminosa. Como o delegado explicou, como é que eles agiam? Eles furtavam essas máquinas, essas retroescavadeiras, tratores e maquinários agrícolas. Daí, eles transportavam essas máquinas para Minas Gerais e, de certa forma, eles esquentavam, como a gente diz aqui no linguajar. Eles tornavam essas máquinas como se elas fossem legais e depois revendiam para outras pessoas e transportavam elas, esses maquinários, para outros estados do país. Então, um prejuízo muito grande, mais de 2 milhões de reais. A polícia conseguiu bloquear e vai tentar ressarcir aos poucos as vítimas dessa organização criminosa. Olha, como tem malandragem no país, como tem bandido. Organizações, o pessoal tenta levar vantagem em tudo. E, de uma forma, furta aqui, leva para lá, esquenta e tenta vender em outro lugar. E, muitas vezes, esse tipo de maquinário, que é altamente valioso, acaba sendo até encomendado. É um mercado paralelo, mercado negro, que tem que ser combatido pela polícia. E a gente está mostrando aqui diversas operações, a polícia e a justiça trabalhando para, realmente, colocar essas pessoas atrás das graves e descobrir essa forma que eles usam para tentar obter vantagem financeira. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Vamos falar agora sobre uma imagem impressionante, um atropelamento. A câmera de segurança flagrou esse grave acidente na Avenida Rio Grande, em Andradina. Está percebendo ali o idoso, ainda na calçada ali, vai tentar atravessar a rua e acaba sendo atingido por uma moto. O idoso, 85 anos, acabou sendo atingido violentamente pelo motociclista, que passava, segundo informações das pessoas ali, segundo relatos, em alta velocidade. Porque você percebe o carro passando ali, mas de forma maneirada. O outro passou, aí o idoso veio, achou que dava tempo e o motociclista veio e acabou atropelando e lançando o senhor ao solo. O aposentado chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motociclista também precisou ser socorrido. As causas do acidente devem ser investigadas, né? Mas a gente está vendo ali, está vendo ali, o motociclista passou em alta velocidade. Mesmo que o idoso não tenha passado na faixa de pedestres, mas isso daí não justifica também a pessoa andar em alta velocidade e só maneirar quando tem a faixa de pedestres. Olha só, que triste, né? Lamentável, os nossos sentimentos aos familiares deste idoso. Vamos lá, vamos dando sequência com a mensagem do público de casa. Você pode mandar sugestões de reportagem, viu gente? Através do nosso WhatsApp do povo, está tendo algum problema aí? Filma e manda para a gente. Olha só, o pessoal que está mandando mensagem também, foto da família. Adriana, Sandro, é sempre um grande prazer em ter você na minha casa. Obrigado por permitir, aproveitei a visita do filho Rafael e já assistimos você. Que maravilha! Mamãe e filhão aí reunidos para assistir a gente. Obrigado por fazer parte da nossa família. Daniela de Araçatuba. Boa tarde, Sandro Pires. Assisto você todos os dias, sou sua fã. Manda um abraço para minha família e meu tio Felício. Próxima mensagem. Denise de Cedral, boa tarde, Sandro. Manda um abraço para o meu filho, John. Estamos assistindo você, Deus abençoe. Obrigado, Denise. Valeu, Cedral. Fran de Fernandópolis. Tio Sandro, vem brincar comigo, a mamãe já está cansada. Gosto muito de você. Está bonitão de terno preto, você viu? É, é do zorro, peguei. É, um abraço do Gustavo. Valeu, Gustavo. Um beijo no seu coração. Sônia Bueno, Sandro Pires. Estou aqui assistindo o Cidade Segura, né? O quadro com o Coronel Fábio. Parabéns. Muito importante esse quadro. Sucesso. Valeu, Sônia Bueno. Obrigado pela companhia. Agora, meio-dia, 49 minutos. Vamos para o rápido intervalo comercial. Último intervalo, né? Ô Carla, do nosso programa. Último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. A gente vai falar sobre uma campanha bem bacana, muito importante. Aliás, hoje, dia do livro, uma campanha das Bibliotecas Municipais de Rio Preto, que está pretendendo recuperar, desde ontem, livros que não foram devolvidos pelos leitores. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Meio-dia, 52 minutos agora. Estamos de volta ao vivo aqui no SBT. Primeiro impacto interior para você. Eu levo a notícia de bandeja. Nesse horário de almoço, você que já almoçou, está aí no restaurante, está no shopping, você que está no comércio, vem junto, hein? Defesa Civil emitiu um alerta sobre a baixa umidade do ar na nossa região, que pode chegar aos 30%, podendo gerar danos à nossa saúde e também risco de incêndios. Esse alerta vale até sábado, mas esse clima deve se prolongar em alguns momentos do outono. Nós temos uma entrevista com o capitão e diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, Roberto Farina, que tem mais detalhes sobre esse alerta. Vamos acompanhar. Olha, nós temos esse outono com previsões meteorológicas e nessa transição do outono e também inverno, nós teremos um momento mais severo em relação à umidade relativa do ar baixa, a estiagem mais aguda no Estado de São Paulo. Então, por isso, a Defesa Civil, através do indivíduo de emergência, tem monitorado essas regiões mais focais, onde sempre nós temos esse calor mais intenso. Geralmente, é no ano inteiro, mas a Defesa Civil, ela observa principalmente nesses tempos em que a URA, a umidade relativa do ar, está mais baixa, porque a predisposição para foco de incêndio, de queimadas, ele acaba aumentando bastante. E é um fator gerador aí de possíveis transtornos para fauna, flora e também para a integridade física das pessoas. É, inclusive hoje a gente mostrou o treinamento aí com integrantes da sociedade para evitar aí, ou saber como agir em caso de queimadas aí, toda a possibilidade aí de orientação da população para preservação do meio ambiente e para a nossa saúde também. Bom, e diante desse cenário, a Defesa Civil também deu algumas orientações de prevenção. Veja só. Primeira orientação, orientação básica, as pessoas, a Defesa Civil sempre reforça a isso, é que elas se hidratem bastante, bebam bastante água, observem também as pessoas vulneráveis como crianças, idosos, para que eles possam ingerir também água, possam se hidratar. Não se expor ao sol, principalmente no período das 10 às 16 horas, que o sol está mais agressivo, usar protetor solar. em relação à questão das queimadas, que as pessoas, elas não coloquem fogo, lixo, também nas suas terras, na sua limpeza ali do solo, principalmente pequenas propriedades ali, agricultores, que às vezes fazem isso, não fazer isso, porque devido principalmente à questão do meio ambiente, que é um crime ambiental, nós temos também essa questão um dos fatores causadores, né? Então, unidade relativa do ar baixa, altas temperaturas, isso é combustível para fazer com que um pequeno foco de incêndio possa gerar uma grande queimada. Aí, portanto, a orientação, a prevenção e cuidado, porque vem nova onda de calor aqui para a gente, né? E olha, hoje é o Dia Mundial do Livro e, em Rio Preto, está sendo realizada a Semana da Devolução de Livros. Livro que vai, volta, né? Deveria ser assim, mas muita gente, ou por esquecimento, ou porque acha, ah, ninguém vai usar, ninguém está indo, vai deixar aqui em casa mesmo, tem que devolver, né? Para dar a opção aí para outras pessoas lerem. A Melissa Alcântara está aí em uma biblioteca e fala para a gente sobre essa campanha, começou ontem, né, Melissa? Como é que está sendo o resultado aí? Qual é a expectativa de devolução? Olha, Sandro, qualquer livro que for recuperado vai ser comemorado pelo que eu percebi por aqui. E quem pegou, então, o livro e não devolveu, está em dívida com a Biblioteca Municipal aqui de São José do Rio Preto, tem até sexta-feira para fazer essa devolução, não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, não vai ficar sem pegar outros livros, ao contrário, vai ser liberado para voltar a usar a biblioteca e a gente vai conversar com o Pedro Ganga, ele que é secretário de Cultura e vai explicar melhor para a gente como é que funciona e por que vocês decidiram fazer essa campanha. Boa tarde. Boa tarde. É porque nós fomos pesquisar no nosso acervo e verificamos que mais de 2.200 livros já ficaram guardados ou por esquecimento ou por algum motivo, por tomar posse do próprio livro, que é um patrimônio público, né? O livro pertence a todos os rios pretenses, né? Ele está aqui à disposição e a gente fica feliz que ele saia daqui e depois ele volta, né? Por isso que a campanha tem esse mote, o livro vai, mas ele volta, volta para o outro, volta para a sua família, para as suas filhas que quando voltam para a escola, para a biblioteca vão usufruir. Então é um patrimônio que pertence a todos nós, né? Então a gente está tentando agora através dessa ideia que os nossos profissionais da biblioteca na Secretaria de Cultura idealizaram. Então é só trazer aqui, se tiver um pouco acanhado, não precisa nem se identificar, coloca o livro na caixa que está aí na entrada e em todos os ramais de biblioteca. A Biblioteca Ramal do Eldorado vai estar com essa caixa também, na Anchieta, a Biblioteca Móvel que circula todos os CRAs espalhados pelas 10 regiões também estará recebendo esses livros que vai ser muito bem-vindo. E com isso você se torna um novo frequentador, retorna a frequentar a biblioteca sem nenhum rótulo de inadimplente, né? Você passa de novo a frequentar e retirar livros com a sua família de novo. E a função do livro, principalmente numa biblioteca municipal, é para que ele circule, é para que ele seja compartilhado, é para que ele sirva aí de lição, de inspiração para muitas pessoas. Exatamente, o objetivo de uma biblioteca, nós temos uma biblioteca com mais de 50 mil títulos, é que esses livros fiquem passeando pela cidade de mão em mão e pessoas diferentes tendo acesso a esses conteúdos. Aqui tem livro de todas as áreas, todos os segmentos, né? É muito rico o nosso acervo, então eu espero que as pessoas se sensibilizem e voltem a frequentar a biblioteca. E, como o senhor disse, não é? Elas vão devolver e vão poder de novo frequentar a biblioteca, de repente elas estão com esse livro lá guardadinho, estão deixando de usufruir desse direito que é tão importante. Exatamente, o indivíduo quando ele vem à biblioteca, ele pode segurar o livro por 15 dias e se ele precisar de mais 15 dias, ele pode renovar por mais 15 dias. Ele só não renova por mais dias se tiver alguém na espera, porque é uma época de vestibular, que é de muita frequência, às vezes não tem tantos títulos disponíveis, então tem que retornar para a prateleira de novo, né? Mas ele pode pegar de novo esse livro depois, se não deu tempo dele ler e indicar para pessoas. Nós queremos que a biblioteca esteja movimentada com os nossos livros que estão aqui e com esses livros que estão guardadinhos, com certeza, bem guardado e bem conservado nas mais diferentes casas nessa nossa linda cidade de Rio Preto. Ok, secretário, muito obrigada e antes de encerrar, eu vou rapidinho aqui, o secretário falou dos esquecidinhos que de repente ficam com vergonha, não é, de vir, trazer, mostrar que não devolveram o livro, então é só vir até a biblioteca municipal e trazer nessa caixa em qualquer horário, viu Sandro? O Gustavo vai mostrar aqui para a gente que a janela fica aberta, então pode vir de noite, colocar o livro aqui, ninguém vai nem ver que é você que não devolveu esse livro. Ah, mas entra pela porta da frente mesmo, vai lá e fala, ó, esqueci, me desculpa, aí é a vida que segue, mas esse gesto é importante, né, porque mostra aí que você está querendo passar a oportunidade de outras pessoas lerem, mas é boa alternativa aí para os esquecidinhos que não querem se aparecer. Obrigado, Melissa! E tomara aí que todos esses mais de dois mil livros retornem aí para as bibliotecas. Agora uma e um, tem mensagem através do WhatsApp, Letícia Alves, boa tarde, Sandro Pires, obrigado pela companhia, Letícia. Quem mais? Esmeralda de Arassatuba, boa tarde, Sandro, esse é meu filho João Gabriel, amanhã ele faz um ano e onze meses, mando os parabéns para ele, olha só, cortando cabelo aí, e criança na cidade é difícil, né, ficar calminha, tranquila, parabéns João Gabriel, um ano, beijo do tio Alexandre, boa tarde, Sandro, olha o que eu consegui achar, sua foto antiga, parabéns, ah, eu postei no meu Instagram, no Face, né, meu primeiro Fusca junto com a minha mamãe, lá em Olímpia, morava lá no Parolin, junto com meu filho, meu sobrinho, o Gabriel, o Anderson, e ó, quem nunca teve um Fusca, né? Ah, que maravilha, valeu Alexandre, quem mais? Wellington Palhares de Olímpia, boa tarde, estou assistindo o programa com a minha família, Wellington, um abraço, fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês, estamos junto Olímpia, quem mais? Aldair Rodrigues, Sandro Pires, boa tarde, estamos na audiência no Bar do Gordo de Olímpia, opa, alô Bar do Gordo, vou dar uma passada aí, atarto aí, vou, vou aí no Bar do Gordo, tomar uma água com gás, valeu, você gosta de água com gás também, ô Renatão? Gosta, né? Uma e dois, rápido intervalo, rápido intervalo não, já vamos seguindo com a programação, obrigado, acabou o programa, isso é vontade de estar aqui, permanecer com vocês, que todos tenham uma ótima tarde de terça-feira, amanhã 11h30 da manhã, a gente está de volta, tchau gente, boa tarde!